Presidente em exercício Michel Temer recebe do governador José Ivo Sartori convite oficial para a abertura da Expo Inter 2016. O chefe do Palácio do Planalto garantiu a presença de representantes do Executivo Federal na cerimônia, marcada para o dia 27 de agosto. Durante o encontro de hoje em Brasília, Sartori defendeu mudanças no Pacto Federativo para recuperar os estados e municípios. Já Michel Temer disse que a retomada das obras da Ponte do Guaíba é um símbolo de desenvolvimento e reaquecimento da economia gaúcha. Também reafirmou que está empenhado em garantir a conclusão do projeto até o fim de 2018.